Me Desculpe Me Desculpe Pela Discussão Me Desculpe Pelo Palavrão Me Desculpe Eu Sei Que Eu Errei Me Dei Uma Chance Outra Vez Não Vou Insistir Nem Chatear Você Me Desculpe Se Eu Deixei De Fazer Alguma Coisa Que Você Mandou Que Fiz A Cara De Quem Não Gostou Até Entendo Não Tem Nem Problema Posso Até Parar De Fazer Meus Esquemas Mas Não Vou Conseguir Viver Com Essa Du Que Tá No Meu Peito Que Você Deixou Só Lhe Peço Uma Coisa E É Segredo Não Mexa Na Coleção Dos Meus Brinquedos E Pra Tu Não Reclamar Mais Nenhum Bill Deixo Você Brincar Com Meus Playmobil Pode Brincar Com Meus Playmobil Tem Um Forta Parte Dos Playmobil Você Pode Brincar Com Os Playmobil Pode Ficar Com Os Playmobil Pode Brincar Com Os Playmobil Tem Um Forta Parte Dos Playmobil Você Pode Brincar Com Os Playmobil Pode Ficar Com Os Playmobil Me Desculpe Mas Outros Bonecos Você Não Pode Chegar Nem Perto Não Quebra A Cabeça Tu Não Vai Mexer Nem No Autorama Do Piquê Esqueça Meus Gênios E Meu Aquaplay Não Toque No Atari Nem No Odyssey Não Pegue No Falcon Da Escrivaninha Nem Mexa No Meu Album De Figurinha Me Desculpe Se Eu Tô Me Tornando Chato Não Quero Ver Meu Patins No Seu Sapato Me Desculpe Por Que Me Tornei Assim É Que Meus Brinquedos É Tudo Pra Mim Me Desculpe Por Não Emprestar O Me Desculpe Não Pegue A Mobilete Me Desculpe Mas No Meu Pega A Vareta Tu Não Pega Nem Mexe Nas Fofolete Até Entendo Sua Situação De Querer Os Meus Comandos Em Ação Mas Se Tu Perder Uma Peça Se Quer Vou Trocar Você Por Uma Outra Mulher Só Lhe Peço A Coisa E É Segredo Não Mexa Na Coleção Dos Meus Brinquedos E Pra Tu Não Reclamar Mais Nem O Pio Deixo Você Brincar Com Meus Playmobil Pode Brincar Com Meus Playmobil Tem Um Forta Parte Dos Playmobil Pode Brincar Com Os Playmobil Pode Ficar Com Os Playmobil Tem Um Forta Parte Dos Playmobil Você Pode Brincar Com Os Playmobil Pode Ficar Com Os Playmobil Me Desculpa Jogo De Butão Tu Não Vai Jogar Com Ele No Estrelão Não Pode A Xirra Não Pode Rir Man Tu Não Vai Escutar Nenhum Meu Ok Man Me Desculpa Não Deixa Usar Meu Divertirama E O Bambolê Tem Brinquedo Raro Que Ninguém Mais Acha Tá Tudo Guardado E Lacrado Na Caixa Me Desculpe Não Mexa No Fliperama Nem Pegue Minha Banana De Pijama Poxa Me Desculpa Eu Sei Que Isso Toy Mas Você Não Anda Na Minha Calói Me Desculpe Mas Tudo O Povo Inventa Que Eu Sou Viciado Nos Anos 80 Mexi Meus Brinquedos Onde Já Se Viu Tá Eu Só Libero Meus Playmobil Pode Brincar Com Os Playmobil Tem Forta Parte Dos Playmobil Você Pode Brincar Com Os Playmobil Pode Brincar Com Os Playmobil Pode Brincar Com Os Playmobil Pronto Tá Aí O Monequinho Granda Aura Cacinho Mexe Cabelhinho Sabe? Pode Bota No Cavalo Vai Cadeirar Minha Diga Cuidado Tem Que Cuidar A Cabeça Ai Que Quebrou As Peças Ai Tá Dole Não Vai Brincar Mais Recolhe, Recolhe Tudo Bota A Caixa Bota A Caixa Ah Como É Que Pode Guardar Essa? Amén